Policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos de Natal, DENARC, deflagraram nesta quarta-feira, 23 de novembro de 2022, a Operação Boca Miúda, que resultou na apreensão de 600 gramas de cocaína e 1 kg de crack. As diligências foram deflagradas após o recebimento de denúncias anônimas, no qual foi relatado que um primeiro andar, situado na Rua da Liberdade, número 100, Santos Reis, zona leste da capital, era utilizado como depósito de drogas. Segundo investigações preliminares, a droga apreendida pertence a um adolescente que não se encontrava no prédio. Essa é a primeira fase da Operação Boca Miúda, que se dedica ao monitoramento e checagem de denúncias anônimas. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181 e ou para o número da DENARC 849-8135-6050.